Meio dia mais 25 minutos em Surubim Vamos conversar com o vereador Itamar Lira que está aqui com a gente nos estúdios Vereador boa tarde e agora mais uma vez parabenizá-lo já empoçado vereador de Surubim desde o último domingo Boa tarde companheiro Rogério Silva, boa tarde Jota Santos e demais companheiros aqui presentes Dizer da alegria, da satisfação de estar aqui nesta rádio mais uma vez Agradecer pelo espaço e agradecer a Deus pela nossa posse ali domingo Deus nos presenteou com este mandato e vamos cumpri-lo da melhor forma possível Bom vereador, o senhor quer fazer um esclarecimento, não é isso? Então fique à vontade aqui É verdade, a gente, no nosso discurso de posse ali domingo A gente falou alguma coisa assim que não agradou a todos Mas a gente, eu queria deixar aqui bem claro que Não falei para prejudicar ninguém, nem tampouco para denigrir mais ninguém Até porque não sou disso, quem me conhece sabe o meu caráter e a minha conduta Mas eu queria aqui anotear alguns tópicos aqui Deixar bem claro para a população surubinense Que no meu discurso de posse na Câmara domingo É que a Anacélia pegou uma prefeitura totalmente sucateada A garagem, estivemos ontem na garagem da prefeitura com a nossa prefeitura Os veículos estavam sem o mínimo de condições e da assistência ao nosso povo A saúde totalmente debilitada, sem uma ambulância para socorrer no caso de urgência a nossa população As escolas abandonadas, nem água para nossos alunos tinha O lixo espalhado pela nossa cidade Que foram retirados das comunidades As caixas de águas que o prefeito antigo colocou Ele tirou das comunidades, privando o povo de receber água A escuridão que impera em nossa cidade Então, quer dizer, a Anacélia pegou uma gestão muito difícil Acredito que, como eu falei domingo A palavra de ordem naquela casa vai ser unidade Unidade para fazer com que a gestão de Anacélia Chegue na casa do nosso povo É isso que eu quis dizer Eu não quis dizer para prejudicar ninguém, para magoar ninguém Tenho respeito pelo ex-prefeito Túlio Vieira Pela população dos rubinenses A quem eu devo muita satisfação e respeito Itamar, o que passou nas redes sociais é que você disse naquele momento De que a gestão de Túlio Vieira foi maldita Mas não era bem aquilo que você queria falar Você queria falar desses problemas aí citados Com certeza, a nossa cidade enfrentava sérios problemas O que eu acabei de citar aqui Então, eu acabei dizendo ali uma palavra que eu acredito Que foi empregada de uma forma errada Mas eu peço desculpas e perdão a quem eu magoei E estou aqui para esclarecer isso Não falei aquilo ali para magoar nem prejudicar ninguém Apenas para uma palavra que eu empreguei de uma forma errada Na hora do discurso Então, Maleira, quando você foi impostado no último domingo Que filme passou na sua cabeça, companheiro? A gente tem um filme, né? A gente tem uma primeira campanha política, né? Com certeza A gente vê a nossa mente A nossa luta, a nossa trajetória Até para chegar até ali naquela casa Enfrentamos vários revés Mas com a graça de Deus Com a força do nosso povo Que foi muito fiel E nos ajudou a chegarmos ali Então, é só um momento de agradecer Agradecer ao povo Agradecer a Deus, a família Que esteve ao nosso lado em todos os momentos E continuar Continuar o que vimos fazendo O trabalho intensificar Porque o povo espera isso O povo espera uma resposta positiva do nosso legislativo Ok Então, está bem esclarecido aí O que o vereador, na verdade Quis dizer com a palavra Foi um contexto de como estava a realidade naquele momento O nosso município, com certeza Algumas pessoas conotam a palavra E dão uma conotação bem maior Do que aquilo que deveria dizer Daquilo que ela estava a expressar naquele momento Acho que porque não me conhece Mas foi nas redes sociais Já machuca a nossa família A nossa pessoa Jamais eu Quando eu falei aquilo ali Não quis magoar ninguém Nem denigri mais ninguém Jamais A pessoa é uma palavra usada Para sintetizar o que estava Precisando ser corrigido E consertado Com certeza Com certeza Vereador, nós temos o nosso espaço aqui sempre aberto Vereador, está começando o seu trabalho agora E olhe Participe Venha Estamos aqui em portas abertas Para dialogar com o vereador Eu agradeço, Rogério Pela oportunidade que você está me dando Agradeço ao companheiro Jota Santos A todos que fazem esta brilhante rádio E estamos aqui para qualquer esclarecimento Estamos aqui à disposição do nosso povo Da nossa gente Porque foi o povo que colocou Então a gente deu satisfação Ao nosso povo E à nossa gente Ok, obrigado vereador e sucesso Um abraço a todos Pronto E assim a gente conversou com o vereador Itamar Lira Fazendo esse esclarecimento à população Não é Jota? E é importante que a gente mencione isso aqui Porque assim Eu não vou aqui estar entrando no mérito Da questão de quem publicou Deixou de publicar Até porque hoje A gente tem uma questão chamada Direito de você expressar Direito da liberdade de você expressar Agora É bom lembrar a todos Que a gente precisa conotar aquilo que Muitas vezes uma palavra tem de sentido Tem de ética E a gente tem que ter a questão de Olha Essa palavra foi usada Para contextualizar tal situação Ou foi colocada Para exemplificar tal fato Que aconteceu Mas Está aí o vereador veio aqui Fazer o seu esclarecimento Prestar a sua forma de expressar Com os seus eleitores Ele reiterou aqui que as pessoas As quais o elegeram Então ficou aí esclarecido Que o contexto do que diz a palavra Não se refere à conotação De que ela foi dada Na forma de como ela foi colocada Na imprensa E sim Ela tinha um contexto De exemplificar A situação que passava o município Naquele momento Deixando bem claro aqui O que explicou O vereador Itamaleira São 12 e 31 Confirmando Meio dia 31 minutos Em Surubim Um abraço aqui Boa tarde Meu amigo Zé da Vé Lá no Gancho do Galo